Será que veio de um raio? Pois me ilumina com jeito assim Será que veio do espaço? Pois tomou conta de mim Será que veio da lua? Pois traz a paz que eu procurei Será que veio de um sonho perdido de alguém E eu encontrei Será que veio do tempo? Pois tudo em mim já parou De onde veio eu não sei Só sei que com ele encontrei o amor Fez nascer em mim Verdadeiro amor Tem poder demais e só me dá calor Terra, sol e mar No meu coração Descobri com ele tudo que é pra mim Descobri com ele tudo que é paixão Será que veio do tempo? Será que veio do tempo? Já sei que com ele encontrei o amor Descobri com ele tudo que é pra mim Descobri com ele tudo que é pra mim Descobri com ele tudo que é paixão E fez nascer em mim Verdadeiro amor Tem poder demais e só me dá calor Obrigado.